E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Hollow Knight O objetivo do vídeo de hoje é iniciar a DLC chamada Grim Troop A gente está correndo com essa DLC hoje porque a gente está fazendo a DLC chamada God Master E é necessário você ter derrotado todos os chefes do jogo para conseguir zerar essa DLC nova Então vamos lá, o objetivo hoje é mostrar onde inicializa, como obtém o amuleto do Grim E a gente vai derrotar o Grim pela primeira vez nesse vídeo Então vamos lá, apesar de a gente já ter inicializado A gente vai mostrar para vocês as localizações corretas Onde tem que bater, como começar e tudo mais Vocês podem ver aí, o Zot está em Dirt Mount Que a gente conseguiu brigar com ele lá no Coliseu e salvou ele Então dá para fazer aquela outra DLC também chamada Hidden Dreams Esse jogo tem muitos DLCs, todos gratuitos Para começar vamos lá para o Ninho dos Besouros Muito bem, a gente foi para o Ninho dos Besouros com o objetivo de alcançar o Penhasco Vivante A gente está usando o amuleto da Bússola para mostrar a gente no mapa Aqui é a área onde a gente encontra o vendedor do mapa E a gente vai descendo aqui, essa área sempre rente à parede Nessa área aqui é a do amuleto Do Benção de Johnny Benção de Johnny, não sei como é que é Benção É a Benção da Moça E aqui é a área correta De referência de onde você tem que chegar Fica bem abaixo, acho que de onde você encontra a Benção da Johnny Se você ver aqui no mapa Você tem essa parte aqui de inspecionar pertinho E se você descer vai ter um negócio de carga aqui embaixo Não sei o nome disso, parece um rabo de algum bicho E um corpo aqui de algum besouro Bem aqui vai ter uma parede, você vai quebrar ela E aí a gente consegue acessar a área requisitada Assim que você chegar aqui, essa fogueira vai estar apagada Você ignora, continua E vai ter esse cadáver Você vai usar o ferrão dos sonhos nele E aí vai começar a aparecer esses negocinhos no fundo E assim que fizer isso, você volta E vai começar a bater aqui Nessa... É uma grelha, parece Com uns negócios dentro Você vai bater nela até acender Assim que acendeu Você iniciou a DLC Vai aparecer a tenda lá no Dirt Mount Com o Green dentro E agora vamos voltar para o Dirt Mount Que eu vou mostrar Como que obtém o amuleto Como obtém o amuleto e para que serve o amuleto Aparece a tenda aqui E para... A gente já está em Dirt Mount, né Aí você entra na tenda, não precisa ter receio Você não vai enfrentar nenhum chefe agora Você vai falar com esse cara Ele agora está dando outro diálogo Mas ele vai falar assim Ah, fale com o mestre Infelizmente a gente não vai conseguir mostrar Como que obtém o amuleto Mas chegando aqui A gente fala com o Green E ele vai dar para a gente Esse amuleto totalmente grátis E vai falar Vá atrás da chama Certo? Tudo bem Vamos começar É... A gente... O nome do amuleto é Criança Green Ele ocupa dois slots A gente vai tirar aqui Vamos sair daqui Que não tem como desequipar, né Duzentas horas de Hollow Knight Não sei que tem que sentar no banco Para equipar o amuleto É brincadeira, né Tá É muito importante ter o... Essa carga rápida Agora a gente tem essa assombração aí Do nosso lado Que o Green fala que é filho Nosso filho Chama de nosso filho E agora, olha só que legal Quando você entrar no mapa Você vai ter essas chamas Por todos os lados Cada chama dessa É um bichinho Que você tem que derrotar E absorver a chama São três Vamos fazer uma Depois Vamos fazer essa mais próxima Para vocês verem como é que é E o que fazer depois Sorte aqui contando Papo furado aí para a moça Aí, ó Onde ficam as chamas Tem tipo essa tocha aí A gente se aproxima E ela já vai virar um bichinho Você carrega e bate Carrega e bate Tenta ficar mais ou menos No lugar Onde Você vai conseguir bater nele E deixa sempre ele vir para cima de você Exceto quando ele faz isso aí Pronto Nas poucas pancadas E você já resolve Então eu chamo consumido Difícil? Não Nada difícil Bem fácil na verdade Beleza, agora a gente vai fazer os outros E depois a gente já volta Os lugares que eles aparecem São sempre os mesmos Todos ficam próximos de estações Então Não é muito devagar de fazer Muito bem Nós estamos de volta A Dirt Mount Depois de derrotar Foram três A gente mostrou um E talvez a gente mostrou os três Não tenho certeza Que eu varei na edição Mas a gente volta para a tenda Para conversar lá com O menininho Tá vendo? Assim que você chega Ele já Aparece Eu posso sentir isso Calor da chama que você reuniu Um ato de abertura magistral O ar sussurra com emoção Querida criança Você já fez tão bem Deixe seu fogo arder ainda mais intensamente Lindo sim A criança cresceu de uma jovem inútil Para uma companheira mortal A sua ajuda será bem vinda nessas terras Só não negue a nossa dança Porque ela também continua Continue procurando aquela essência escarlate dispersa Para a criança estiver cheia de chamas Mais uma vez Volte ao palco E a performance começará É exatamente isso que vai começar É A gente fez upgrade aí Na nossa criança Correndo as chamas Daqueles bichinhos E agora Olha só que legal Tem mais bichinhos Novos Novos bichinhos Espalhados por Todas as áreas Vamos fazer a mais próxima Daqui Que é na passagem do rei Vamos lá Lá na passagem do rei A gente volta a se conversar Dá pra ir por aqui Não tem problema É só escalar a parede Ali ó Já apareceu Essa fase dele é um pouco mais complicadinho Você pode ver Ele tá mais gordinho né E essa é a única dificuldade A gente não deu pra limpar a área Tá indo Pronto Pronto É a mesma coisa de antes Só que ele tem um pouquinho mais de HP O ataque dele Não é mais veloz nem nada Mas Ele tem um ataque com mais projéteis E tem um ataque novo Que é esse espiralado aí E é só isso Agora vamos fazer os outros E depois a gente volta De lá no Lander to Mount novamente Só por curiosidade Os outros dois Aparece um Na terra de repouso né Se você Quiser pegar Depois Não sei se vale a pena Pegar o visouro De novo Pra ir pra estação do rei Já desce aqui O elevador E acaba descendo aqui Pra Pra borda do rei Mas o caminho é Até mais rápido Cara eu adoro a música Terra do descanso Se eu tivesse um piano Acho que eu tentava tirar Mesmo não sabendo tocar Que é muito bonita mesmo Bom Chegamos aqui ó Cara eu acho muito legal A risada dele Muito bem de volta A dirt mount Agora a coisa é séria Amuletos que a gente Precisa equipar A gente pode tirar A bússola caprichosa E E o enxame de colecionador E a gente pode colocar aqui Por exemplo Ferrão longo Alongar ainda mais Aí o nosso ataque O corpo firme É muito necessário E a criança green Também Sem a criança green Se você não estiver Equipando ela O green Nem te recebe E aqui ó O negócio é o seguinte Vocês se acostumem A morrer Porque Não é fácil Não é fácil E essa é a primeira fase dele Depois disso Você junta mais Três essências Para jogar contra ele Ainda mais pesado Mas vamos tentar Vamos tentar Tá vendo? Este fogo abrasador Ele carrega bem A promessa do ritual Olha só que legal Dança comigo meu amigo A multidão aguarda Mostre a eles Que você é merecedor De um papel principal Já dá duas pancadas nele Para começar E falhando já A música é sensacional Esse é o ataque dele Que é a maior chance De você Você vê como O bicho é agressivo Extremamente agressivo Esse é o melhor ataque Para bater nele Quando ele Prende os ganchos No chão Também é uma oportunidade De ouro Para recarregar Rapaz Está muito alta A música Não deu Ok 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 As coisas Não estão indo tão bem Quanto a gente imaginava Ok Se você bater nele nesse estágio Ele vai dar Dando considerável Muito bem Muito bem Mas nada impede De a gente morrer Sem mais nem menos Muito rapidamente Carrega Carrega Foi muito mal Não aproveitamos a chance Sucesso 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 Apareceu o amuletinho Porque ele Ele cumprimenta a gente Eu acho que a gente Pode até conversar com ele Bravo meu amigo Ouça como a multidão Adora você Eles não viam um show Assim em muito tempo Está vendo? Olha aqui Como nosso filho cresceu Nutrido e fortalecido Pelo calor De nossa dança Apaixonada Os dois serão Apresentados Em muitas tragédias E triunfos Juntos Tenho certeza E com isso Nosso ritual Chega perto do final Continuará A colher a chama Mesmo agora Mesmo que agora Você vê O caminho Que se ilumina Para nós Nossos olhos Escarlate Serão te observar Profundamente Amigo Muito bom Vá para a escuridão Colhe as últimas Brasas deste reino E então Returne para mim E nós Completaremos A nossa dança Tem um amuletinho Que a gente Consegue o que? Mais um encaixe De amuleto Opa Era o que a gente Precisava E assim A gente conclui O vídeo de hoje Dessa forma Se eu não me engano Se eu não me engano Eu deixei um Deixei um teleporte Não, não Deixei um teleporte lá Na entrada do Godseeker Do Godmaster Só para mostrar Para vocês A porta A primeira A primeira A primeira A primeira A segunda A segunda A terceira A terceira A terceira A terceira A terceira Como a gente Derrotou o Green A gente pode acessar O terceiro E o último Desafio Por enquanto É isso aí A gente vai encerrar O vídeo por hoje A gente vai fazer Mais um vídeo Dessa DLC Green Troop Onde a gente Vai derrotar O Green De uma forma Mais agressiva E mais difícil Mais rápido Mais Projétise Olha É uma loucura E também Vamos mostrar A localização Das últimas Chamas E fica assim Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos Temos uma playlist enorme De Hollow Knight A gente está fazendo Todos os DLCs Completíssimo jogo Deixa um comentário Para a gente A gente gosta Sempre de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade